Espiritismo Sem Mistério Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o livro dos Espíritos. E vocês que nos acompanham sabem que nós estamos falando de um assunto que é muito bacana, falando sobre sonos, sonhos. Já fizemos alguns programas anteriores. É um tema bastante interessante porque cada um de nós tem várias experiências com sonhos, não é? E muitas vezes nos questionamos, será que aquilo que eu sonhei, será que aquilo é verdadeiro? Será que eu realmente vivenciei essa experiência? Algumas positivas, outras nem tanto. Mas busque então nos programas anteriores porque hoje nós daremos continuidade a esse tema. Pegue seu caderno, seu livro dos Espíritos, acompanhe com a gente. Vamos em frente. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai André? Olá, Solange Godoy. Olá, queridas irmãs do nosso programa Espiritismo Sem Mistério. Você é muito bem-vindo ao nosso encontro quinzenal, não é? Falando do livro dos Espíritos. E você pode estar sempre consciente de que atrás desta câmera que você está me assistindo, tem um pessoal de primeira linha lutando para contornar qualquer dificuldade e fazer tudo acontecer perfeitamente. O único problema é só eu, a Solange, que às vezes a gente erra. Mas esse pessoal que a Solange vai dizer o nome aí, esse daí está sempre acertando. A turma é afiada. Nós estamos com a Fernandinha Lima, Valdeci Lourenço, Jefferson Carvalho, Margarete Papinelli, a nossa queridinha Regina Prata, que está de volta conosco. E um beijão para a Bruna Paz, que foi, mas está por aí também, né? É muito querida também a Bruna e a Regina, nossa produtora, que agora voltou à nossa atividade. Vamos estar com ela também nos nossos bastidores. Ela vai passar para nós todos os comentários e perguntas que vocês fizerem no YouTube e também no WhatsApp, não é, Solange? Isso, vamos lembrar que vocês poderão participar hoje. Hoje o nosso programa vai ser de perguntas e respostas. Então, se você tem alguma dúvida, você pode enviar a sua dúvida, a sua pergunta. Pode enviar pelo YouTube da TV Mundo Maior, porque hoje nós estaremos transmitindo pelo YouTube. E também você poderá participar pelo WhatsApp da TV Mundo Maior, anota aí que eu vou passar o telefone, é 0-11-996-433-3827. Então, por essas duas maneiras, você envia suas dúvidas, suas perguntas, envia logo para a gente ir encaixando e falando sobre isso já desde o início do programa, porque nós não vamos esperar não até o final para comentar o que vocês disseram. Então, hoje vai ser um programa dirigido às dúvidas de vocês, aos questionamentos que vocês farão, de preferência, a respeito desse tema, né, dos sonhos. Isso para nós é muito importante, porque como eu prometi na semana passada ou no último programa, que já tem bastante visualização e você pode continuar a multiplicar, dando aos seus amigos o conhecimento de que nós estamos falando desse tema, nós prometemos que não houve tempo de a gente explicar tudo, né, dar espaço para você, mas a gente ia vir no programa seguinte, que é hoje, põe aqui na geral, aqui o Jefferson Carvalho e Fernanda Lima, a gente viria hoje para que você, aqueles comentários que ficaram pendentes, as dúvidas pudessem ser respondidas. Então, é esse o nosso programa de hoje, ligados ao tema do sono e dos sonhos, tá bom? Vamos ter coisas muito legais. É, vamos lembrar que aquelas pessoas que participaram, como disse o André, que enviaram suas perguntas na semana, no programa anterior, nós estamos com todas as perguntas aqui e a gente pretende responder, tá bem? Ok, vamos lembrar que as adequações que estão sendo feitas na TV Mundo Maior fazem com que agora os nossos programas, vários programas da sua programação, não estejam mais sendo transmitidos pelo Facebook, somente os ao vivos aqui pelo YouTube e pelo canal da própria TV na internet, né, o www.tvmundomaior.com.br. Então, você mantenha-se ligado a essas duas plataformas, não é? O canal da TV Mundo Maior e o YouTube da TV Mundo Maior. O Facebook não estará mais transmitindo os programas ao vivo e alguns outros programas da programação. Vamos pedir então para o nosso querido Jefferson e para a Fernanda colocar o primeiro slide apenas para a gente recordar o tema principal, não é? Vamos lá? O slide número 1. Você está vendo aí o tema do sonho dos sonhos, as pessoas saindo do corpo, aquele momento em que nosso espírito vai para o outro lado e vai ter relacionamentos com o mundo invisível. E agora, no slide número 2, nós já vamos começar a ver as perguntas, as participações das pessoas que estiveram conosco nos programas anteriores. Vamos lá, Solange. Nós temos a Gisele Regina e a Maria do Carmo Vieira. Elas dizem que dificilmente se lembram, né? Dificilmente me lembro dos meus sonhos. Nós pusemos as duas com este mesmo comentário porque as duas disseram a mesma coisa. Elas sonham, mas dificilmente se lembram. E então, você pode assistir o nosso programa anterior, Gisele e Maria do Carmo, e você vai entender como você faz para melhorar a sua capacidade de recordar-se do sonho. E nós tínhamos falado na semana passada que iam ter 14 dias para fazer aquele teste daqueles 8 passos. Lembram? Vocês teriam 14 dias para ir treinando, ir treinando. Todo dia você põe aqueles 8 passos em ação. E hoje, vocês poderiam nos dizer, alguns que tivessem alguma modificação poderiam nos contar. Então, eu espero que você, Gisele, e que você, Maria do Carmo, tenham feito isto. Porque, certamente, se você fizer com seriedade, vai mudar muita coisa na sua capacidade de recordar-se dos sonhos. Agora, no mesmo slide, nós temos a participação da Karine. De Pederneiras. Não, não é de Pederneiras. Eu também pensei nisso. A Karine é o sobrenome dela. Porque lá no fim, ela diz que ela é de Porto Alegre. Pode pôr para a gente na tela, querido Jefferson. A Karine, deve ser Karine de Jesus Pederneiras. Eu pensava, será que ela é de Pederneiras? Uma cidade aqui no estado de São Paulo. Mas daí, eu fui ler, lá embaixo, ela está dizendo que ela é de Porto Alegre. Olha o que ela diz aí, ó. Ela, quando nós dissemos, né, quais eram as regras, ela fez uma sugestão, não é? Dormir com um bloquinho e caneta do lado da cama e logo que acordar, fazer uma meditação e respiração profunda, ajuda a lembrar dos sonhos. Karine de Porto Alegre. Uma das coisas que está recomendada naquele hall das oito atitudes para beneficiar a sua capacidade de recordação é justamente você ter um bloco, uma caneta, que durante a noite pode ser que você desperte com sede, ou precisando ir ao banheiro, ou mesmo acorde fortuitamente. E você, então, estava sonhando, você se recorda com clareza. Aí, o que acontece? Você pode escrever rapidamente, até no escuro mesmo, uma palavra ou duas, andando de avião, ou nadando, passeando numa floresta, porque com isto, quando você volta a dormir, você vai ter uma nova experiência. Essa nova experiência vai se colocar na memória sobre a experiência anterior. Então, quando você faz essa gravação, no dia seguinte, ao despertar, você vai dar uma olhadinha se você leu alguma coisa, se você escreveu alguma coisa, você vai lembrar. Andando na floresta, imediatamente, seu cérebro acessa o sonho que você estava na floresta, porque você teve esse cuidado. Mas se você não faz, os sonhos que você mais costuma se recordar, os que recordam com facilidade, são os últimos da manhã. Esses são os que ficam mais vivos. Porque os anteriores ficaram afogados pelos que vieram os seguintes, não é mesmo? Então, a recomendação da Karine aqui, em consonância com o que nós havíamos já explicado no programa anterior, é que você tenha um bloquinho, um lápis, bem fácil. E é claro, se você tiver essa capacidade de acordar, fazer respiração... E olha, quando a gente fala acordar, né Solange? Põe aqui na geral pra gente, Jefferson. Quando a gente fala em acordar, às vezes a pessoa põe um despertador, né? E o despertador faz um barulho tão assustador, que às vezes você está sonhando tão gostoso, você assusta. E aí, como você assusta e o cérebro tem que começar a funcionar de imediato, às vezes isso abala a sua capacidade de recordação. Então, se possível, evite um choque muito grande na hora do despertamento. E assim, não saia da cama antes de pensar onde você estava. Porque se você começa a sair, ah, eu tenho que pegar meu chinelo, vou no banheiro... Você começa a criar pensamentos que fazem a turbulência apagar a memória muito sutil de onde você estava. Então, essas coisas que a gente vai pondo em cima, o cérebro vai começar a trabalhar, não é? E você vai ocupar a mente com outras ideias, de repente apagou tudo que tinha ficado na lembrança. Então, é uma recomendação muito útil esta. É, só uma experiência que vocês podem fazer é colocar o despertador, se tiver como, colocar ele bem baixinho. Ele pode ir aumentando com o tempo, mas coloca ele para despertar num tom mais baixo, para que você não tenha esse choque ao retornar, para você não assustar. Porque, como o André disse, é como se você estivesse olhando a superfície de um lago, muito sereno, muito tranquilo. E se o despertador vem com aquele som intenso, é como se jogasse um monte de pedra no lago e ficasse aquela reverberação. E aí você não consegue mais ver aquele lago espelhado, não é? É mais ou menos isso, para a gente conseguir trazer aqui a experiência que a gente estava vivenciando no sonho. Então, pode fazer essa experiência que ela é muito boa. Aliás, eu particularmente fiz essa semana e fiz o passo a passo que nós comentamos no programa anterior. E eu já tinha feito isso há muito tempo atrás, mas com a correria do dia a dia, às vezes a gente não se disciplina, não é? E desde o programa anterior eu voltei a fazer com disciplina direitinho todas as noites. E olha, os meus sonhos, assim, estou lembrando de quase todos. Então, é muito interessante. Você pode fazer, que eu tenho certeza que você vai ter resultado. Bem, agora nós temos outras pessoas que também deixaram participações nos nossos programas anteriores. Vamos então ao slide 3? Vamos ver. Maria de Fátima Rufino, ela diz o seguinte, Muita gente tem que saber que a vida não termina na Terra. Ela continua depois da morte e que a alma tem muita coisa para resolver por lá. É, isso é uma verdade. Como nós já vimos, na opinião aí da Maria de Fátima Rufino, nós vimos que durante o repouso, o espírito vai para o outro lado da vida, de onde ele havia vindo. Então, o momento de descansar, nós já falamos isso lá nos programas anteriores, é o quê? É aquilo que permite que os bons espíritos aceitem voltar à vida física, porque é um sacrifício para eles, os espíritos elevados. Porém, isso vai ser compensado pelo fato de, por oito horas por dia, eles vão voltar para o ambiente onde eles se encontravam. Então, isso é um alento, isso é um alívio. E eles aguentam as outras dezesseis horas aqui na Terra, cumprindo as suas tarefas. Então, de verdade, o sono permite que o espírito acesse este lado da vida, que é aquele verdadeiro, de onde nós viemos e para onde vamos voltar. E esta capacidade de lembrar dos sonhos é uma das provas de que existe esse outro mundo. E é tão interessante, sabe por quê? Porque às vezes você duvida disto. Às vezes você vai ter um sonho em uma determinada noite e você vai, nossa, eu sonhei com o fulano, meu Deus do céu, faz tempo que eu não sonho com ele, o que aconteceu? No dia seguinte, o fulano liga para você e fala assim, ô fulano, está tudo bem com você? Ai, olha, eu tive um sonho com você, ai eu também sonhei com você esta noite. Ou seja, não foi ilusão, foi um fato. Os dois saíram do corpo, os dois se encontraram, quando voltaram ao corpo de manhã se recordaram dessa conversa e agora estão falando um para o outro, sonhei com você? Ai, eu também sonhei com você. É, é uma prova clara de que os dois têm uma sobrevivência depois do repouso físico que é tão real como se estivessem se encontrando num evento social da vida física, não é mesmo? Então, a Maria de Fátima Rufino realça esse aspecto. É preciso ter essa convicção de que a vida não termina na Terra e que ela continua depois da morte como já continuava antes de nós termos encarnado, não é mesmo? E que a gente tem muita coisa para resolver por lá. É por isso que durante o sono, não é Solange? Vamos pôr aqui na geral. É por isso que durante o sono, quando a gente vai para o lado de lá, a gente vai encontrar com pessoas, a gente vai refazer estudos, a gente vai resolver problemas porque a gente tem muita coisa para resolver mesmo, é verdade. Então, muito obrigado, Maria de Fátima Rufino, pela sua participação. Nós temos também a participação do Daniel Rosa, no slide 3. Vamos continuar? Isso, no mesmo slide, nós temos o Daniel Rosa, que você vai poder acompanhar a pergunta ou comentar o que ele faz. Há sonhos que, por termos algum compromisso mais sério com a espiritualidade benfeitora, nos recordem esses compromissos ou abraços de Goiânia? É, o Daniel Rosa, ele é o assíduo participante, telespectador do nosso programa. E ele faz uma pergunta muito interessante. Todos nós costumamos ter compromissos a resolver que nós assumimos do lado de lá antes de renascer. Então, ele está perguntando, podemos nos sonhos, quando vamos dormir, já encarnados, depois de algumas décadas na Terra, podemos ter sonhos nos quais os amigos espirituais, os benfeitores, nos recordem esses compromissos assumidos, para que, ao acordarmos, nós estejamos mais lúcidos diante dos desafios? É uma excelente pergunta, não é, Solange? Isso mesmo. E você, o que você acha? Eu acho que é bem interessante, porque nós vimos que existem vários tipos de sonho, não é? Sonhos fisiológicos, psicológicos, e os sonhos que são chamados sonhos em desdobramento. E nós vimos que nesses sonhos em desdobramento, muitas vezes os espíritos amigos se aproximam de nós, nos auxiliam, nos dão conselhos, nos preparam para situações que vamos enfrentar. Então, eu acredito que nessa pergunta do Daniel, com certeza, é bem possível e bem provável que o espírito amigo se aproxime e fale, olha, você tem um determinado compromisso, você está se esquecendo, você se comprometeu, nós estamos aguardando, o plano espiritual conta com você. Isso é muito plausível, Daniel. Nós nos recordamos, Solange, aproveitando o que você está falando, o Espírito Lúcio escreveu um romance chamado Esculpindo o Próprio Destino. Nesse romance, a história da Leonor, uma senhora que vai passar por um problema muito grave de saúde. antes de ela passar por, ou descobrir que tem um problema, durante a noite, quando o seu espírito está fora do corpo, ela é levada pelos seus mentores a um local, onde ela é informada que ela vai começar a passar, em breve, por uma situação bastante áspera, que é necessário, porque ela aceitou que isso ia acontecer com ela, naquele período da sua experiência física. Então, um pouco antes de ela descobrir determinada coisa séria que está acontecendo no seu corpo, ela é avisada, pelo mundo espiritual, de uma prova que ela vai ter que passar, ou um processo expiatório que vai lhe ocorrer, para que, quando isso aconteça, ela esteja mais preparada, ela esteja sabendo que ela terá apoio dos espíritos que estão acompanhando o seu evoluir como espírito encarnado. Este é um exemplo de uma das maneiras pelas quais, quando nós temos que passar por determinados momentos cruciais, os amigos invisíveis durante o sono podem nos alertar. Às vezes nos alertam de que possam acontecer acidentes com pessoas queridas, a gente pode ter sonhos com pessoas que a gente ama e que, eventualmente, vão partir dentro de algum período e você já está sendo preparado para isso. Alguns, inclusive, são preparados durante o sono para a própria desencarnação, Solange. Eles são levados a ambientes, eles são ajudados pelos espíritos amigos a terem este período final da sua encarnação bem vivenciado, de forma harmônica, serena, para que ele possa ter um despertar do outro lado bastante favorável. Então, obrigado, Daniel Rosa. Essa pergunta nos ajuda muito, porque, realmente, não é sempre, mas, em alguns casos, os nossos benfeitores se valem do nosso sono e dos sonhos para que a gente possa recordar certos compromissos, tá bom? E agora, Solange? Vamos em frente? Vamos aqui, ó. Temos a participação do José Ronaldo Tiele, da Lana Fagundes. Até agora não chegou muita gente, não. A Elaine Strode. Isso, a Elaine Strode está sempre com a gente aqui da Vila Carrão, em São Paulo, não é, Elaine? Um abraço. Felipe Prince. Que também manda um abraço para todos nós da TV Mundo Maior a todos vocês. Por enquanto, são estes os que estão participando até agora. Mas você, fique atento. Pelo YouTube, você pode mandar a sua pergunta e também pelo nosso telefone do WhatsApp. As nossas irmãs, tanto a Regina Prata quanto a Margarete Parpinelli, estão atentas e estarão enviando para nós aqui no estúdio aquilo que você deseja comentar ou fazer pergunta. Não é como nós estamos estudando aqui, graças aos que já fizeram isso. Isso aí. Anota que eu vou passar o telefone para vocês. Entrar em contato. 0 operadora 11 996 433827. Isso aí. Manda a sua pergunta. Vai lá. Vamos lá. Vamos no próximo slide agora. Vamos lá. O slide número 4. O nosso querido Jefferson e a Fernanda Lima vão... Eu acho que é parente da Fernanda. O Jeff. É dos dois. Do Jefferson e da Fernanda. É o Jeff e a Fernanda. A Fernanda Lima e o Jefferson Carvalho. Eles juntaram e fizeram uma pergunta. Os dois. Olha lá. É o Jeff e Lima. Quase sempre sonho que estou voando por cima das casas e das árvores. Alguém sabe me dizer o significado? Se eu respondesse para a Fernanda, eu diria que é a moto. Ela anda de moto a mil por hora, aparece que ela está voando. Não é? Mas não é não. O Jeff, a gente quer agradecer a sua participação. E eu quero dizer a você que isso é muito comum, não é, Solange? Por que é comum? Quando a gente sai do corpo, vocês sabem, a gente se desprende dessa matéria física. É mais densa. É lógico. Então, a gente ingressa no plano espiritual, a gente não precisa andar. E muitas vezes a gente volita. Volita, visita locais, visita cidades, casas. E às vezes a gente passeia por aí. Isso realmente acontece. É muito comum. A dimensão para onde nós vamos é diferente das três dimensões físicas, onde as leis físicas possuem gravidade, a nossa massa corporal, a necessidade de deslocamento é diferente. Quando a gente sai do corpo, lembra do primeiro slide? Dá para pôr aí, Jefferson, o slide número um. Olha lá. Está vendo? A gente sai do corpo, fica uma ligação magnética com o corpo físico que está deitado. Mas o espírito vai voando. Ele não precisa ficar mais andando que nem uma tartaruga carregando a casa. Não, ele vai, levado pelos amigos espirituais ou pela sua própria vontade, flutuar em uma outra dimensão, onde não existe essa gravidade que aqui na Terra nos domina. Então, o Jeff Lima está fazendo um comentário. Pode voltar para mim aqui? Ele está fazendo um comentário que é muito comum, porque é isso que acontece com todas as pessoas. As pessoas passam por essa experiência. Agora, vamos lembrar que ele está perguntando o que isso significa, né? Alguém sabe me dizer o significado? A gente sabe que o Espiritismo não traz um significado, não tem um código de símbolos em que, ah, eu sonhei com gato, significa tal coisa. Eu sonhei com pássaro, significa tal coisa. Eu sonhei que eu estou voando, significa que eu vou realizar uma atividade, vou viajar, por exemplo. Não existe esse código na doutrina espírita. Mas que essas experiências... Então, não dá para a gente dizer para você, Jeff, qual é o significado do seu sonho. O que a gente pode dizer é que essa experiência provavelmente aconteceu porque você se desligou do seu corpo e visitou lugares. Isso é muito comum. Isso mesmo. O que a Solange está dizendo é que não há um significado simbólico. O que existe é o significado real. Você voou. É. O significado é que você voou, você saiu do corpo e saiu flutuando por aí. Acostume-se a isso, porque é isso realmente que vai acontecer sempre com o nosso perispírito quando a gente deixa o corpo e está preparado para isso, não é? Agora, eu acho, Jeff, uma coisa que você pode fazer é no sonho, se você tiver consciência disso, no momento em que você está fora do corpo, voando sobre as casas, você no sonho dominar a sua atitude, ou seja, você dizer, ah, eu estou voando em tal lugar, será eu, eu gostaria de ir para tal lugar. Você tentar dominar, ter o domínio de si mesmo para você dirigir, ou dirigir o seu sonho. Então, agora eu vou volitar, vou passar em cima da casa da minha mãe, da minha avó, vou visitar o meu irmão. Então, aí você começa a treinar isso, treinar essa sua vontade de ir a determinados locais. E sempre lembrando, como nós dissemos no programa passado, que espíritos amigos nos acompanham quando nós temos essa vontade de saber o que está acontecendo, nós teremos sempre uma companhia de um espírito amoroso que está conosco, geralmente o nosso espírito protetor. Então, Jeff, você pode fazer isso que a Solange falou, mentalizando esse espírito amigo. Fê, escuta, você pode me levar para ver um lugar bonito, uma cachoeira, eu posso visitar um lugar que eu sempre quis conhecer, você pode me levar, ele vai te ajudar a ir. Então, você vai treinando isso, né? Muito obrigado, Jeff, mas também temos a participação aqui de Guarulhos. No mesmo slide, nós vamos ver a participação do Tiago Melo. Vamos pôr o slide na tela, você vai acompanhar. Podemos dizer que os encarnados, que frequentemente sonham por desdobramento, possuem essa característica por mediunidade ou por merecimento? Bem, Tiago, o que nós queremos dizer é o seguinte, o processo de sair do corpo é natural, não é por merecimento, nem é por mediunidade. Agora, você tem razão num aspecto. Existe um tipo de mediunidade que produz esse desdobramento. Existe uma mediunidade chamada de mediunidade de projeção, mediunidade inconsciente, mediunidade de desdobramento mesmo, né? Que durante o transe mediúnico, na reunião mediúnica, isso pode ser induzido magneticamente, o espírito se desdobra do corpo físico e vai para o outro lado com uma lucidez muito grande. Nós temos, por exemplo, o profeta adormecido, Edgar Cayce, fazia isso para visitar pessoas que estavam sofrendo de doenças ou passando por problemas graves e ele voltava com a consciência de que aquele problema estava sendo causado por algum tipo de doença, algum tipo de picada de inseto. E isso ele trazia, são as leituras de Edgar Cayce, muito conhecido médium americano. Mas não é só nesse aspecto. Nós temos, por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que nós lemos no nosso Espiritismo Sem Mistério, que foi transmitido... Desculpa, o Espírito da Letra. É. O que eu falei? O Espírito Sem Mistério. É. É o nosso programa de aqui, né? Mas o nosso Espírito da Letra, nós lemos o livro Nos Domínios da Mediunidade. Lá existe um médium de desdobramento, em um dos capítulos, mais ou menos do começo do livro. Então, a mediunidade inconsciente ou de desdobramento é uma coisa. Agora, sair do corpo durante o repouso não quer dizer que a pessoa tem essa mediunidade para trabalhar na casa espírita. Ele pode vivenciar momentos lúcidos, fora do corpo, durante a noite, sem ter a potencialidade mediúnica desenvolvida para trabalhar numa casa espírita, em trabalhos de assistência, às entidades do mundo invisível. Por quê? Porque nem todos são assim. Enquanto dormir é normal, e sair do corpo é normal, o grau de lucidez que se vai ter depende muito do nosso preparo. Se nós nos preparamos com adequação, nós podemos ir melhorando isto e chegar mais vezes a um estado lúcido durante o repouso físico. Não querendo dizer que isso seja nem merecimento, porque a pessoa é santa, nem também querendo dizer que essa pessoa tem essa mediunidade. Porque a mediunidade inconsciente ou a mediunidade de desdobramento, ela tem outra característica. Ela não está vinculada a essa questão do sono de maneira direta, de maneira de uma correlação indissociável. Não. Nós todos podemos ter sonhos lúcidos, mesmo que não sejamos nem espíritas, mesmo que não sejamos médiums, mesmo que sejamos pessoas de outras religiões. Agora, podemos dizer uma coisa. O estado mental em harmonia, o tal merecimento que você disse aí, podemos considerar-se uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que não pensa a maldade dos outros, não faz coisas ruins. Ela geralmente está sempre mais harmônica, ela sempre terá mais boas companhias do que uma pessoa maldosa. Então, é mais fácil para essa pessoa ter sonhos claros, ter sonhos nítidos. Não é mesmo, Solange? É, nesse sentido, ela terá, a gente pode dizer que ela terá o merecimento. Porque, de uma certa maneira, ela está se dedicando a isso, ela está predisposta, não é? O que a gente nota é que a espiritualidade sempre nos apoia. Quando a gente mantém um certo equilíbrio, uma disciplina, uma constância, nós vamos sempre contar com o apoio do plano espiritual mais elevado para nos ajudar. Então, se a gente tem esse desejo de lembrar dos nossos sonhos, vamos começar aos poucos. Às vezes, isso é difícil. Isso não ocorre da noite para o dia, para a maioria de nós. Depende de um preparo. E, tendo constância nesse preparo, a gente vai ver que, daqui a algum tempo, nós conseguimos acessar, trazer as informações do plano espiritual. E nós teremos esse amigo espiritual mais diretamente conosco, nos auxiliando. Então, acho que nessa questão aí entra o merecimento. ou seja, nós estamos fazendo a nossa parte e o plano espiritual vai nos auxiliar para que a gente obtenha um sucesso com isso. Isso mesmo. Muito bem. Muito bem explicado pela Solange. Agora, a gente vai aproveitar o tempo porque tem, por exemplo, aqui, no slide número 5, a participação da Cícera Rosendo. A Cirozendo. E nós temos também perguntas. É, mas espera um pouquinho que nesse slide nós vamos responder perguntas que já chegaram aqui. A Cícera Rosendo, ela comenta o seguinte, Uma vez sonhei em estar voando... Olha a outra que está voando aí. Né? Que nem o Jeff Lima, que estava voando também. Uma vez sonhei em estar voando e lembrei ser sonho. Fiquei tão feliz que dei um grande impulso para voar mais. E aí, eu acordei. É, ficou tão emocionada, quis correr mais do que no limite de velocidade. E aí, essa emoção fez ela despertar. Não é? Porque a emoção... Isso acontece. Às vezes, a emoção é tão grande de uma experiência que a gente está vivenciando e que a gente não aguenta. E aí, você volta para o corpo. Dá uma... Você fica muito louco da vida. Isso mesmo. Agora, no mesmo slide que o Jefferson vai pôr de novo para a gente, tem o Francisco Souza. O Francisco Souza faz uma pergunta muito parecida com a pergunta da Suzana Paz de Santana, aqui de São Paulo. Deixa eu ver se é esse mesmo. Isso mesmo. A Santana. A Suzana Paz de Santana, aqui de São Paulo, que está nos assistindo agora e que também tem uma pergunta próxima desta aqui. O Francisco Souza está perguntando. Tenho sonhos recorrentes, situações e lugares que se repetem. Nunca consegui decifrá-los. Acho, a partir de então, que sonho nada mais é do que a criação aleatória da mente e nada mais. E aqui temos a pergunta da Suzana que diz o seguinte, costumo ter sempre o mesmo sonho, sempre no mesmo lugar. São sonhos longos e ao acordar já não me lembro mais de nada. Fico triste por não lembrar. Por que isso acontece? Adoro o programa de vocês. Muito obrigado, Suzana. Muito obrigado, Francisco. Olha, o fato de você estar sempre sonhando com os mesmos lugares, nós vimos que, muitas vezes, você está revivendo experiências traumáticas ou experiências emocionantes de vidas que você já viveu no passado. Porque não tem sentido que você vá sempre para o mesmo local. É mais provável que você veja o mesmo filme no qual você já esteve. Talvez por algum motivo. Talvez por alguma recordação que você vai precisar disto mais adiante. Então, o fato em si de sonhar a mesma coisa repetidamente não quer dizer que você está inventando. Porém, é alguma coisa interessante que você pesquise, que você analise. Porque pode ser que você esteja indo ao seu inconsciente buscando essas mesmas emoções, esses mesmos lugares. Nós vimos lá nos programas anteriores que essa é uma das características de um determinado tipo de sonho. O sonho pantominesico. O sonho pantominesico é aquele que nos permite voltar as coisas das emoções arquivadas em nós mesmos. Agora, são coisas que acontecem de vez em quando, porque você não sonha dia a dia só o mesmo sonho. Você tem outras experiências. Durante uma noite nós temos vários sonhos. E por que você só se lembra deste? Porque este está muito ligado ao que você já viveu. É alguma emoção que ficou bem marcante em você. Então, para o Francisco e para a Suzana, vocês poderão pensar muito a esse respeito assistindo os programas anteriores nos tais sonhos pantominesicos. Solange. Eu só queria fazer uma parte aqui para o Francisco que ele disse que ele deixou de acreditar que os sonhos são reais porque ele tinha sempre o mesmo sonho, a mesma coisa acontecia, não é? O mesmo sonho, ele visitava o mesmo local. Eu acho que é o contrário. É aí que você tem a prova de que esses sonhos são verdadeiros. porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele não consegue ser programado sempre para repetir a mesma coisa como um disco que fica girando, não é? É ao contrário. O nosso cérebro hoje vai sonhar com cachorro, pato, galinha, depois você sonha que você está na farmácia, daí você sonha que você vai para o supermercado, enfim, hoje você sonha uma coisa, outro sonho, eu falo desses sonhos que são resultado de sonhos, de questões fisiológicas ou psicológicas, não é? Ou resultado daquilo que nós comemos, alguma experiência, algum vídeo que nós assistimos. Então, quando você se refere aqui, Francisco, que são situações que se repetem, eu acho que é o contrário, é porque realmente é alguma situação que você viveu e por isso que ela está tão marcada na sua mente. Isso mesmo. Eu gostaria que a gente pudesse, para ilustrar um pouco dessa questão dos sonhos, seguir aqui para o slide número 6. Nós temos a participação de mais dois telespectadores que estiveram conosco no programa anterior e eu gostaria de a gente ler o slide 6 para os nossos telespectadores de hoje. Cássia Stoss diz o seguinte, eu já sonhei duas vezes com pessoas desencarnadas, sonhei que estava dando um abraço bem forte na pessoa que fez a passagem, foi muito real, gratidão. Essa é um depoimento de alguém que realmente esteve já na companhia de pessoas que tinham desencarnado e ela disse que foi muito verdadeiro. E agora nós temos também a participação da Luciene Alves. Quem usa remédio para dormir consegue participar dos trabalhos no plano espiritual? Veja só, Luciene, no caso de medicações, nós temos que sempre nos lembrar do seguinte, todas as medicações, elas possuem uma contraparte vibratória. Do mesmo modo que nós podemos ter sonhos que são alucinações decorrentes daquilo que o nosso organismo produz de toxina, se a gente usa determinados produtos estimulantes, excitantes, nós vamos ter sonhos problemáticos e não vamos entendê-los, pode acontecer que o grau destes produtos químicos que fazem o indivíduo dormir gere uma deficiência grande na sua capacidade de participar com lucidez do sono, do sonho, aliás, para onde ele vai. Porque o cérebro vai estar empapado com determinadas substâncias que vão fazê-lo ficar mais lento e para você voltar e recordar é mais difícil. Então, preste atenção nisto. Nós temos no livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, que nós já lemos também no nosso programa aqui O Espírito da Letra, a história do cavalcante, o cavalcante é um pobre do cidadão cristão católico muito devoto que está num hospital muito pobrezinho porque ele não tem recurso ele está naquela parte dos indigentes e ele está esperando a desencarnação os espíritos estão trabalhando para desencarná-lo porque ele é uma pessoa boa uma pessoa amorosa que mereceria uma desencarnação tranquila. Porém, segundo conta a história o médico e o enfermeiro decidiram liberar aquele leito rápido e programaram aquele que eles chamam de o chazinho da meia-noite injetando em determinado período à noite um anestésico para que ele morra mais depressa. Então os espíritos lutam, correm atrás para conseguir tirá-lo do corpo antes que o anestésico pudesse ser transmitido a parte química para o perispírito mas eles não conseguem. Então, assim que eles vêm o anestésico se transfere para o perispírito e o pobre do cavalcante que já estava quase desligado volta a ficar numa posição inteiriça como se fosse um defunto no perispírito e ele vai levar mais três dias do outro lado da vida para conseguir se recuperar. Então, você vê que a parte química ela também é assimilada pela estrutura da alma do perispírito. Tá bom? Ok, e agora Solange? André, nós temos várias participações aqui. Vamos ver. Senão, acho que a gente não vai ter tempo. Olha, nós temos uma pergunta da Suzana Pais Santana. Ela diz o seguinte, costumo ter o mesmo sonho. Sempre costumo ter o mesmo sonho. Essa nós já respondemos, Solange. Acabamos de falar na pergunta do Francisco. Ah, perdão. É aqui, Espera aí. É esse aqui. Eu pulei. Sempre peço antes de dormir que através dos meus sonhos venha alguma resposta sobre os problemas que estou enfrentando. Essas respostas nunca vêm. Será que eu não sou merecedora? Viviane Oliveira, de Arassatuba. Isso mesmo. Sabe o que acontece? A gente gosta que as coisas cheguem assim, prontas, acabadas, assinadas, com já o resultado. Nós sempre somos beneficiados quando nós nos preparamos para esse contato. Agora, muitas vezes, para que a gente não perca a capacidade de escolha e de decisão, os espíritos nos aconselham, mas a gente não se lembra. porque senão você fala assim, eu sonhei que o espírito da minha avó falou para eu fazer tal coisa, aí você vai fazer. Não foi você que quis, foi o espírito da sua avó que falou para você fazer. E se der errado, você vai pôr a culpa no espírito da sua avó? Você não tem como chamar a sua avó no tribunal, mandar ela pagar a indenização, aí vai ser você. Então, os espíritos amigos, mesmo quando nos orientam, eles nos deixam ficar com aquilo no subconsciente. e a gente sente uma inclinação para um lado ou para o outro sem ter certeza, porque com isso a gente não perde a nossa responsabilidade de decidir. Os espíritos não nos tiram isto. Só as entidades inferiores é que costumam mandar você fazer certas coisas. Esses querem se substituir a você, mas os espíritos elevados, os bons espíritos respeitam a gente. Se eles dão algum conselho, isso fica no nosso inconsciente para que a gente não fique dependendo da opinião deles. Muito obrigado a nossa querida irmã lá de Arassatuba, a nossa irmã Viviane de Oliveira. O que mais, Solange? Tem também a Lana Fagundes. Ela pergunta, tem algum horário específico que o espírito desprende do corpo? Porque normalmente a partir das três horas da manhã meu sono é leve. A partir desse horário durmo e acordo várias vezes. Bem, Lana, a gente pode sair do corpo mesmo no cochilo do almoço. Você vai tirar um cochilinho e você já sai do corpo. Às vezes você não está nem dormindo, você está num canto quietinho, você já pode dar uma desbregada do seu corpo físico. Agora, naturalmente, existem horários no campo do repouso em que os espíritos podem estar mais em contato conosco, quando o sono é mais profundo. Nós temos no capítulo oitavo do livro Missionários da Luz essa história. O espírito Alexandre dá um curso no plano espiritual para encarnados das duas às quatro da manhã. Está escrito lá, leia o capítulo oitavo. Você vê que tem um horário que eles utilizam com mais facilidade porque é o horário em que o indivíduo já está dormindo há um tempo e já está, e tem mais tempo ainda para ele poder acordar sem ficar assustado. Então, são duas horas que ele está citando das duas às quatro em que ele dá um curso de duas horas sobre processos mediúnicos no plano espiritual. Tá bom? Um grande abraço para você, querida. O que mais, Solange? O Celso Lima, às vezes eu tenho um sonho de que tem alguém me perseguindo e eu acordo aflito, às vezes sem ar, até sem ar. O que posso fazer para não ter mais esse tipo de sonho? Não consigo identificar o perseguidor. Celso Lima de Indaiatuba faz essa pergunta. Isso. É muito interessante. Nós estamos saindo do corpo muitas vezes em companhias de pessoas que estão conosco, de amigos espirituais, de pessoas que têm compromissos com a gente. Então é sempre adequado que nós tenhamos uma postura bastante serena antes, como nós já explicamos no programa anterior, e que nós oremos para que esses encontros não sejam traumáticos. Se você fez alguma coisa para essa entidade, que você peça perdão, que você peça ao seu espírito amigo que te ajude, que você possa estar em contato com ele sem este temor. Agora, tem uma coisa. Nesse mesmo capítulo oitavo do livro, do livro Missionários da Luz, eles vão encontrar um deles, o Vieira, que está querendo sair do corpo e não consegue. Está querendo sair do corpo e não consegue. Ele dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda. Por quê? Porque tem um espírito de um amigo dele que morreu, o Barbosa, que ele falou mal durante a janta e o Barbosa voltou agora à noite para explicar para ele que aquilo que ele falou não é bem verdade. Só que o Barbosa é bem feio. Então ele fica assustado. ele vai e volta. É um pesadelo que ele está vivenciando. Então não digo isso para que você pense que você tem feito a mesma coisa, mas que nós não nos esqueçamos que a gente vai para o outro lado da vida e nós vamos encontrar com entidades. Portanto, precisamos estar preparados não só na hora de dormir, mas durante o dia, usando vocabulário bom, bom pensamento, boa conversa. Se a gente adora assistir luta de boxe, se a gente só vê filme de guerra e depois vai dormir, você vai sonhar com quem? com anjinho, não vai sonhar com anjinho. Não é, Solange? É, vamos aproveitar para o Celso também que quando você estiver vivenciando essa situação no plano espiritual, você vê que você tem um perseguidor atrás de você, ao invés de você correr, você para e ora. Para, faça uma prece e ore no sonho. Você vai ver que você vai sentir uma fortaleza de espírito, uma coisa tão intensa, você vai contar com o apoio do amigo espiritual e essa entidade, esse perseguidor que está querendo te atingir não vai conseguir te acessar. Então, mas você precisa ter a mente desperta para na hora que estiver acontecendo a situação, você orar, você estar consciente e exercer o seu poder de vontade, a sua vontade, solicitando o amparo do plano espiritual e você vai ter. Isso mesmo, é assim que funciona. Eu gostaria agora que estamos chegando ao final, de ler os dois últimos slides, o sete e o oito, que são relatos muito bonitos dos nossos telespectadores. Aí você vê a doutora Marisa Tavares, enfermeira e esteta. Vai lá, Solange. Minha mãe partiu dessa para melhor tem três meses. Sofri muito, quis ir junto, pedia toda noite a possibilidade de ir e ficar lá com ela. Enfim, sonhei com ela. Quando me encontrei com ela no plano espiritual, não me lembro da conversa, me lembro do lugar, da roupa dela e acordei no dia seguinte sentindo que algo tinha mudado dentro de mim. A partir daí, eu fui me reerguendo. Não estou 100% ainda. Acho que nunca mais vou ser a mesma, mas vou ser feliz novamente. Agora, com esse aprendizado, sei que vou voltar lá mais vezes e agora conseguir me lembrar, e agora conseguir me lembrar, obrigada. Não, e agora conseguir me lembrar, ela põe duas mãozinhas assim. Não é? Então você vê que a Marisa, através do sono, encontrou com gente muito legal, muito querida dela. E agora o slide 8 é muito bacana, que eu deixo para você como término do nosso programa. Vamos lá, o slide 8. É da Leila Reis Nunes. Tinha muita raiva do meu marido que faleceu. Um dia sonhei com ele e no sonho conversamos muito. Quando acordei, não lembrava do que foi falado, mas a minha raiva desapareceu completamente e nunca mais senti nadinha contra ele. Pelo contrário, agora sinto saudade. Isso fez um bem enorme para mim. É isso mesmo. Que coisa linda. Obrigado, Leila. Obrigado a todos os que estiveram conosco, que mandaram suas participações que a gente não teve ainda tempo de ler, mas nós vamos aproveitar para o próximo programa que vai continuar nesse tema. Não é, Solange? Isso mesmo. Vamos dar seguimento porque esse tema é muito bonito, tem muitas experiências que cada um de nós tem para contar. Vai fazendo os passos, os oito passos para você sonhar melhor e guardar o sonho. Vale a pena. Um grande abraço. Tchau, gente. Nos vemos no próximo Espiritismo Sem Mistério. Tudo de bom. Até lá. Tchau. Espiritismo Sem Mistério